A UFSM está com as inscrições abertas para o processo seletivo de mestrado, doutorado e especialização, bem como para ingresso e reingresso em cursos de graduação presenciais para o segundo semestre de 2020 até o dia 28 de setembro. As inscrições para as 566 vagas dos programas de pós-graduação são realizadas somente de forma online e, devido à pandemia de covid-19, não será cobrada a taxa de inscrição. Para mais informações, acesse o edital pelo site www.ufsm.br barra prpgp barra editais. Aos cursos de graduação são ofertadas 864 vagas para reingresso, transferência interna e externa e portadores de diploma. As inscrições ao edital podem ser acessados pelo site www.ufsm.br barra prograde barra editais. Aos cursos de graduação são ofertadas 864 vagas dos programas dos programas dos programas dos programas dos programas.